Bom, agora a gente vai falar de arte, de fotografia, que é algo que hoje ficou fácil. Todo mundo tem um celular em casa ou até mesmo uma máquina fotográfica. Aconteceu aqui no município de Rolim de Moura um concurso de fotografia envolvendo o meio ambiente. Por ser um mês do meio ambiente, a semana do meio ambiente, os alunos tiveram essa oportunidade de participar. E o que foi difícil foi escolher o vencedor desse concurso, porque as fotos são uma melhor que a outra. A criatividade foi o que fez parte nesse concurso. Mas quem vai falar mais sobre esse assunto é a Secretaria de Educação e Cultura, Cleide Lopes. Cleide, um concurso que, no meu ponto de vista, foi difícil escolher a melhor fotografia, porque os alunos realmente usaram a criatividade. Sim, realmente, por eles morarem na zona rural, então foi um grau a mais para que eles fizessem um trabalho de excelência. Foi muito difícil, mas conseguimos chegar ao final. Foram dois concursos. Esse um foi na Escola José Veríssimo, que foi sobre as fotografias. Sim, os dois concursos foram realizados nas duas escolas polo do município. E os dois tiveram a oportunidade de fazer tanto fotografia quanto vídeo relacionado ao meio ambiente. Quais foram as séries, Cleide, que participaram desse concurso? Nossa, foi sexto, sétimo e oitavo ano. Foi as séries que participaram. Então, os professores se envolveram, passaram a ideia para os alunos. Tivemos grandes resultados, eles se envolveram bastante e foi maravilhoso o projeto. Esse projeto também tem a parceria das critérias do meio ambiente. Não foi só a educação, mas o meio ambiente também teve essa parceria para contribuir. Sim, sempre eu vejo que a educação sozinha, ela não faz muitas coisas acontecerem. Mas quando o meio ambiente está junto, a gente viu que o sucesso é bem maior. Então, temos mais objetivos, outras parcerias para o próximo ano. E que será bem mais proveitosa que essa, que a gente estará corrigindo alguns erros que tivemos para que saia da melhor forma. Com o tema Nossos Lagos, Nossos Rios, Nossas Matas, Tudo em Fim, os alunos e professores registraram o seu olhar sobre o meio ambiente. Os vencedores do concurso de fotografia foram, categoria, sexto e sétimo ano. Em primeiro lugar, ficou Nayara Bilker. Segundo lugar, Eduardo da Cruz Teixeira Nunes. Terceiro lugar, Maxwell de Oliveira Vicente. Já na categoria, do oitavo ao nono ano, em primeiro lugar, ficou Matheus Lipik dos Santos. Segundo lugar, Tamires Rocha de Aquino. Terceiro lugar, Juliata Emily Campos. Os vencedores do concurso de fotografia foram premiados com um tablet no primeiro lugar, um fone de ouvido e R$ 50,00 em crédito para celular para o segundo lugar e R$ 30,00 em créditos para celular para o terceiro lugar. Os vencedores do concurso de vídeo educativo foram, em primeiro lugar, Evelyn Romil Marques. Segundo lugar, Maristela Araújo Souza. Terceiro lugar, José Adilson Garcia de Andrade. Os vencedores do concurso de vídeo foram premiados com um notebook no primeiro lugar, um tablet no segundo lugar e R$ 50,00 em créditos para celular para o terceiro lugar. Os prêmios foram obtidos por meio da parceria entre as secretarias de meio ambiente e educação, junto com empresários locais.